Chegou a hora da frase do dia. Giovanna Leonardo, o que você apresenta para o fechamento do Jornal de Hoje? Muito boa noite! Olá Ana e boa noite a todos que acompanham o Jornal da Vida. A frase de hoje atenta para o papel da ciência no combate ao coronavírus. Vamos a ela. O objetivo da ciência não era abrir a porta para a sabedoria infinita, mas estabelecer um limite para o erro infinito. Bertolt Brecht é autor da peça Mãe Coragem e Seus Filhos. As notícias sobre pesquisas e descobertas científicas estão presentes no cotidiano. A pesquisa brasileira ganha evidência com o sequenciamento de maneira rápida e precisa no genoma do coronavírus. A identificação do coronavírus que chegou ao país ocorreu apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso. O importante trabalho acontece em um momento de fragilidade mundial no controle do Covid-19. Os impactos nos países atingem diversas áreas. O cuidado com a saúde tem reflexos no comércio, na indústria, no turismo e na ciência. Cancela eventos, restringe voos, tira a criança das escolas, inibe o aperto de mão, coloca as pessoas dentro de casa. Conhecer os genomas completos do coronavírus, nos vários locais onde ele aparece, é importante para compreender como se dá a sua dispersão e para detectar mutações que possam alterar a evolução da doença. Trabalho fundamental no desenvolvimento de vacinas e de tratamentos e que traz esperança e confiança de que logo será vencido mais este desafio da humanidade. É isto, Ana. Bom final de semana.